E no último sábado aconteceu a edição 2024 do Extraordinário na Videira VB. Olha só como foi! Música Em viagem para a Europa, o pastor Wilson e a pastora Zanilda participaram da Conferência das Portas Abertas em Madrid. O evento reuniu os irmãos de 12 igrejas da Videira em funcionamento na Espanha. Música Gente, está chegando a nossa primeira Conferência de Homens, a Jornada, dia 6 e 7 de dezembro, aqui em Goiânia, na Arena Bueno. E eu estou te esperando aqui. E eu tenho uma novidade para te dizer. Nessa Conferência a gente vai fazer uma demonstração de unidade entre os homens, pela nossa família, pela nossa geração. E você, obviamente, vai fazer parte disso. Então, será obrigatório o uso de uma camiseta preta para entrar tanto na sexta quanto no sábado. Você pode ir com qualquer camiseta preta que você quiser. Ou você pode adquirir a camiseta oficial do evento. Não é obrigatório, mas tem que ser uma camiseta preta. Ou você adquire essa ou vai com uma da sua preferência. Eu te indico porque ficou muito top e vai ser uma lembrança para você. E vai ser uma grande demonstração. 7 mil homens, sexto e sábado, na nossa Conferência de Jornada, vai ser tremendo. Vai ser poderoso a nossa unidade naquele dia. Até lá. Um abraço. Os homens podem chorar. É ok ser um pouco. 2% dos jovens no Reino Unido reportaram que eles se sentem completamente mal. 70% dos suicidas são homens. Entre 15 e 24 anos, a terceira idade. Hoje em dia não tem boas referências de homens. Muito legal, né? Sobre, tipo, homens usar maquiagem. Pintar a unha, usar maquiagem. Pintar a unha, usar maquiagem. E aqui em São Paulo, os encontros com Deus estão acontecendo a todo vapor. Logo mais, no último final de semana de novembro, faremos um grande batismo. Como parte do projeto mundial de batizar milhares de pessoas ao redor do mundo. Seja você também um instrumento de Deus nesse mover. E a gente encerra o Videira News de hoje falando do seminário Amor que Pensa, que acontece agora, nos dias 15 e 16 de novembro. O evento trata de relacionamento, mas os adolescentes e jovens já estão de olho na direção que devem tomar para a escolha que farão lá na frente. O amor que pensa é para solteiros, casados e para todos que querem entender como Deus pensa a respeito dos relacionamentos e aproveitar demais essa tão doce invenção de Deus. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7 que tinham duas casas, duas construções. A tempestade veio para as duas casas. A casa que foi bem construída, ela permaneceu porque tinha um bom fundamento. O que você quer? Para onde você está indo? Aonde você gasta o seu dinheiro? Quais são os seus projetos de vida? Vocês sabem para onde vocês dois querem ir? Porque Deus vai selar os planos dele na sua vida. Tenha uma visão clara. Agora o que é cuidar para você? Cuidar é você poldar o que tem que poldar. Cuidar é você cortar o que tem que cortar. Cuidar é você tirar o que tem que tirar. Cuidar é você se posicionar contra as pragas daquele jardim. Eu vou dizer que o cuidado muitas vezes vai ter uma interpretação que não ama. Porque o amor para o mundo é um sentimento. O amor para Deus é um caminho. Vocês são jovens. Vocês vão ter um outro tipo de família. Outro tipo de casa. Vocês são eternamente privilegiados. Seus pais não tiveram essa oportunidade que vocês estão tendo. ou seja, seus pais também têm um outro tipo de família. Obrigado.